Também há de se registrar que várias das jurisprudências existentes a respeito da matéria, principalmente do STJ, eles se reportam ao Estatuto dos Servidores da União, na qual é previsto que a licença-saúde suspende o estágio probatório. No nosso Estatuto, na legislação de regência das relações dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, inexiste esta norma. Do contrário, o artigo 68 do referido edito legislativo, ele assegura que a licença-maternidade, as férias, a licença-saúde, dentre outros, será computado como efetivo exercício, para quaisquer fim. Enquanto não houver norma dizendo o contrário, qualquer decisão administrativa, regulamentar ou do intérprete vai ferir a legalidade. A propósito, existe, tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, mensagem do governador encaminhando o projeto de lei, instituindo esse dispositivo. Ou seja, que o estágio probatório será suspenso quando do gozo de licença-saúde. Enquanto essa norma, que poderá ter sua constitucionalidade, sua inconstitucionalidade arguída, enquanto essa norma não for aprovada, é imperioso que se mantenha... O senhor tem um minuto para concluir. Já vou concluir, senhora presidente. Enquanto não for aprovado esse dispositivo, é imperiosa a manutenção da decisão do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará. Eu já concluo pedindo que esse conselho julgue inteiramente improcedente o pedido veiculado pelo excelentíssimo senhor procurador de justiça, registrando a admiração que todos os servidores do Ministério Público do Estado do Ceará têm por vossa excelência, conselheiro Cláudio Barros, tivemos outras decisões que nos foram favoráveis, com todo o respeito, com todas as vênias necessárias, eu peço que o senhor reconsidere o seu voto e peço aos senhores conselheiros e senhoras conselheiras que julguem inteiramente improcedente o presente procedimento de controle administrativo. Muito obrigado. Presidente, eu só queria fazer um esclarecimento a respeito da... Queria primeiro dizer da satisfação de ver novamente o advogado sustentando as posições dos servidores do Estado do Ceará. Não advogado, não advogado, conselheiro. Presidente da Associação dos Servidores sustentando... A minha verdade é a advocacia. ...as posições dos servidores. Eu acho que tem sido um dos que faz com que o conselho possa refletir. Há um documento trazido pelo procurador de justiça e reconhecido como procurador de justiça naquele Estado, em que, inconformado com decisões administrativas que, em tese, estariam violando a norma condicional, veio o Conselho Nacional porque havia uma decisão colegiada. A administração acolheu a posição do procurador e, num recurso levado ao colégio de procuradores, desconsideraram a posição da administração e disseram ser possível contar 160 dias de licença para tratamento de saúde no estádio probatório como tempo de efetivo exercício. Então, esta é a primeira situação. Se isso é possível ou não é possível. A segunda é, já não, disse ontem ao presidente, já não há mais, possivelmente, prejuízo ao servidor, porque a decisão foi de maio, mas a questão do final do estado probatório foi anterior a maio. Já, certamente, passaram do final mais de quatro meses, mais dos 160 dias que serviram de licença, então já estaria ele, possivelmente, estabilizado, tendo cumprido o estado probatório com os 160 dias, além dos três anos de estado probatório. Então, não haveria prejuízo algum ao servidor que é merecedor e que tem sido avaliado com mérito na administração. A questão toda é o precedente. Ou seja, nós, no Conselho Nacional, vamos entender que efetivo exercício do estado probatório possa permitir que algum afastamento para licença de saúde seja contado como efetivo exercício ou não. Então, esta é a posição do Conselho Nacional, o precedente com relação a todas as relações que se estabelecem no serviço público. Eu acho que esta é a grande questão que nós estamos decidindo aqui. Nós temos um precedente no Conselho Nacional. O Conselho Nacional decidiu, com relação a um promotor de justiça do estado de São Paulo, Tales Ferre, que suspenderia o seu estágio probatório e suspendeu, porque ele estava respondendo ao procedimento administrativo disciplinar lá e, inclusive, se manifestou pela sua não confirmação na carreira no seu estado probatório, depois de, passados os dois anos, porque estava suspenso o estado probatório. Então, são precedentes. E a questão referente à autorização que se dá para a maternidade, a licença maternidade, data vênia, ela é diferente da questão relativa à licença de saúde, que ela é pessoal, é do servidor. Enquanto que a licença maternidade, ela tem a ver com o servidor, mas tem muito mais a ver na proteção ao infante, a proteção à criança. Ou seja, a necessidade da mãe estar junto com o seu filho. Esta é a questão de se excluir a licença maternidade e também as férias, assim por diante, porque esse é um direito constitucional previsto ao servidor que tira férias, que tem licenças, que são previstas na própria norma legal. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, por esta razão, eu estou mantendo o voto, rejeitando as duas preliminares e mantendo o voto já proferido e trazido, lido aos senhores conselheiros. A senhora ainda quer fazer um esclarecimento de matéria de fato ou não? Só um esclarecimento de fato. Contar uma questão que foi solicitada pelo conselheiro. Se for computada a licença no cômputo do estágio probatório, o servidor vai ter antecipado a sua efetividade em quatro meses. Como o servidor, a depender da sua nota no estágio probatório, acende na carreira dos servidores, ele vai ter aí um acréscimo pecuniário correspondente a quatro meses. Isso não é matéria de fato. É uma informação fática. Algum conselheiro deseja algum esclarecimento? Estão todos esclarecidos? Então, o conselheiro Cláudio Barros vota pela procedência do pedido. Como vota a conselheira Maria Ester? Com o relator. Alguém vota, algum dos conselheiros, eu indago, vota contrariamente ao relator? Não, senhora. Presidente, eu só gostaria de destacar que o eminente relator alerta para o aspecto de que há necessidade, ao longo do estágio probatório, de que se dê o efetivo exercício. E destaca com propriedade, respeitosamente, as palavras proferidas da tribuna. Eu acho que o voto do eminente relator eu gostaria de acompanhar inteiramente. Então, eu vou continuar colhendo a Maria Ester com o relator, a conselheira Sandalia com o relator, a Aquiles Siquara também, Thaís Ferraz, o conselheiro Sérgio Feltin já votou, a conselheira Dilson Gurgel, a conselheira Amino Afonso, também, conselheiro Mário Bonsalha, conselheira Cláudia Chagas, com relator, senhora presidente, conselheiro Luiz Moreira, com relator, com relator, conselheiro Sandonês, com relator. Então, por unanimidade, o conselho julgou procedente o pedido.